Música Nós estamos falando de saúde Que saúde é essa que vocês estão falando? Música Música Eu sou José Alberto Nardo Ferreira Iaburu Música Sou contra-mestra Didi Resido aqui em Porto Alegre Tenho 47 anos Esse ano completo 30 anos de capoeira Música Eu sou Renato Biabá Sou da tradição Sou um fazedor de tambor, sou capoeirista E passo várias atividades da tradição da cultura nova Música Música Quando eu comecei a jogar capoeira eu era adolescente Eu acho que eu tinha já uns 15 anos E na verdade eu tinha muitos atendimentos médicos Porque eu era muito tímido Falava, trocava o R pelo P, falava muito mal, tinha timidez, não cantava E a questão física E a questão física também não tinha uma boa coordenação motora E isso também atrapalhava muito a minha autoestima Música Música A tradição em si só Ela é cura para todos os males Porque ela trabalha com um todo E ela trabalha com a questão física, psicológica E todos os entendimentos que se pode imaginar da saúde Música As mulheres Eu tento fazer muito esse trabalho com as mulheres Inspirar outras mulheres Teve filho, vem A saúde da mulher é onde mais pega E a gente sabe que o exercício, a atividade física é o que evita Até câncer de mama, baixa os índices, né A gente fala, pô, é importante estar se movimentando e tal Então assim, me dói ver mulheres sedentárias, né Eu vejo um número grande de mulheres que tomam antidepressivo Um número gigantesco de mulheres que tomam medicamento E eu ainda digo, né, gente, nossa Preciso ir lá treinar, queimar, hoje o dia foi Ah, preciso de uma roda, porque hoje foi complicado o meu dia E aí, é preventivo nessa questão Música Minha cantadora, ó Música Música Trabalhei muitos anos em academia E as pessoas diziam, gente, eu quero entender a capoeira Quero entender, porque todo mundo vem aqui, faz uma aula, vai embora E a capoeira, vocês não vão embora Esse grupo se reúne, vai pra frente da academia Da academia vai pra um bar ou pra algum lugar que estiver aberto e segue E eu falei, gente, isso aqui é assim Essa aqui é a madrinha do filho daquele ali Essa aqui é a madrinha daquela lá Esse aqui é meu filho, esse aqui é filho daquela É primo, é irmão e é uma família Música Eu acredito que aqui é um espaço de promoção de saúde Porque emocionalmente as pessoas são muito fragmentadas hoje em dia No sistema que a gente vive, capitalista, individualista Então a gente tem que sentir, né, pertencendo a uma comunidade Construir coisas, ajudar outras pessoas a superar seus desafios Encarar os desafios do cotidiano Isso faz porque a gente sai dos nossos próprios problemas E veja tudo de um jeito maior Eu tinha problemas, saúde, pressão alta Entre outras coisas, mas quando a gente chega na meia idade Começa pressão alta, esse tipo de coisa Comecei a jogar capoeira, tudo se normalizou, né Então ela faz bem espiritualmente, fisicamente e mentalmente A capoeira tem muito a nos dar, ensinar em forma de flexibilidade, elasticidade, né Então acho que é um pouco disso, né Fora a resistência, né Dá bastante resistência pra gente Pra gente poder andar aí no dia a dia aí nessa luta Pra cima e pra baixo Então a gente precisa de fôlego, resistência Então a capoeira nos dá isso, né Nos dá essa persistência A capoeira ajuda na minha saúde física Na saúde mental também Ela me dá flexibilidade Me deixa mais ágil E eu aprendo também a cultura dos meus ancestrais E é isso Porque o saber é bem diferente do conhecimento O saber ele é vivo, né Você tem que vivenciar isso, tem que viver isso, né E a gente só vive isso praticando, né O quanto capoeira enquanto um todo, né Enquanto a transição num todo Ela é o remédio pra qualquer mal Qualquer malha, qualquer problema de saúde, né Ela é o remédio Quando você caminha, você já tá gingando Sabe por quê? A capoeira é vida, cara O que é ser capoeirista? Não é levantar os pés pra cima e fazer acontecer Não, o capoeirista é de aqui, ó Isso é capoeira pra mim A capoeira Porque o jogo da capoeira é muito mágico. O jogo da capoeira é mágico. Você pode chegar e estar com dor, com qualquer problema. Fez um jogo de capoeira, parece que saiu. Saiu leve dali. Não existe uma pessoa que tenha alguma dificuldade. Não existe isso, né? Ou que tenha alguma deficiência. Que não tenha um braço, que não possa fazer capoeira. Que não tenha uma perna, que não possa fazer capoeira. Que não tenha uma idade correta que possa fazer capoeira. Esse se humanizar é o saudável, né? Que é o bem da nossa saúde, né? A gente buscar ter as nossas próprias curas, né? Cuidar do nosso rio, da nossa ancestralidade. Cuidar das nossas pés para o nosso futuro. É isso que é trabalhar com capoeira. Eu acho que é incentivar outras pessoas e transformar outras pessoas, né? Vida, vivência, cair levando de novo o pungo, o cara está atrás de mim. Ou esse é o corpo, esse é o nosso corpo, né? É isso que nós chamamos aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aplausos Aplausos Aplausos